Música Dança, arte, luta e muita cultura. Tantos atributos deram a capoeira um título de reconhecimento internacional. A manifestação afro-brasileira conhecida como Roda de Capoeira recebeu em 2014 da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Música Ela veio da África, chegou ao nosso país pelas mãos dos escravos. Na época era uma forma de defesa e os senhores de engenho repudiavam qualquer tipo de luta. Por isso, os escravos adaptaram cantos e músicas africanas para a capoeira ser confundida com uma dança. Música Os escravos usavam os terreiros próximos às senzalas para praticar o esporte. Como o local era chamado de capoeira, a luta também recebeu este nome. E até meados de 1930, a prática da capoeira foi proibida no Brasil. Eles ficavam tocando, batendo juntamente. Quando a polícia vinha, eles mudavam o ritmo. Então é um aviso, é um chamado de guerra, é uma chamada de luta. Música Quem teve papel fundamental para transformar a capoeira foi o mestre Bimba. Ele teve a ideia de reformular a luta. Retirou algumas posições e criou um código de ética que proibia a violência. A roupa branca foi instituída como uniforme e simboliza a paz. Música Mestre Bimba também registrou a capoeira no Centro de Cultura Física Regional, no Pelourinho. Cinco anos depois, o esporte foi reconhecido e registrado pelo governo. Música Ele é o mestre Bimba, criador da regional capoeira. É jogo praticado na terra de São Salvador. O esporte é democrático. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Música Cada um no seu ritmo na prática da capoeira. Capoeira é vida. Faz bem para o corpo e para a mente. Eu comecei a fazer a capoeira em função do meu filho. Eu vim atrás dele, ficava sentada na arquibancada. E aí foi instigando a vontade de participar. E então a partir, faz mais ou menos uns seis anos que eu faço parte do grupo. E de lá para cá trouxe mais outro filho, mais um marido. Então veio todo mundo fazer capoeira. Além de ser um exercício muito bom para o corpo e de nos tornar um cidadão melhor no futuro, ela também junta famílias. Aqui no projeto tem vários exemplos disso, pai, filhos, sobrinhos, fazendo a capoeira todo mundo junto. Para mim a capoeira é tudo. Eu entrei aqui pequena, né? Então, para mim, eu não consigo ficar sem. Vim, capoeira para mim significa respeito, amor ao próximo. Música De tão benéfica, a roda de capoeira foi inscrita na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco. A capoeira é o mais novo bem inscrito na lista do Patrimônio Imaterial da Humanidade. Ela foi reconhecida na última reunião do Comitê para a Salva Guarda do Patrimônio Imaterial. E esse reconhecimento é muito importante porque ele valoriza a influência da cultura africana na história e na própria cultura brasileira, né? É uma manifestação que vai desde uma manifestação cultural, uma manifestação artística, religiosa. O título representa a vitória de uma luta antiga para quem vive do esporte. Esse reconhecimento que há muito, nós estávamos assim, em oração, esperando essa dádiva, né? Vamos dizer assim. E aprofundar isso muito mais, não apenas como a cultura, mas pela alma das pessoas. Você vê essas crianças, esses idosos, eles fazem isso assim como se fosse assim, como foi dito, o alimento diário. Então, acho que já era momento. A esperança desses professores é que o reconhecimento internacional da arte ajude também na regulamentação da profissão. A gente está querendo o reconhecimento agora do capoeirista como uma profissão, como outra qualquer. A gente quer o reconhecimento, a gente quer uma carteira assinada, a gente quer todos os direitos trabalhistas, que hoje, infelizmente, nós não temos. Esse reconhecimento veio numa boa hora e vamos lutar com fé. A batalha está só começando. O Edilton, mais conhecido como Mestre Aranha, conheceu a capoeira por influência do irmão e, desde lá, nunca mais largou o esporte. E meu irmão, contra a Mestre de Capoeira também, disse, rapaz, vamos praticar a capoeira. Eu digo, nem sei para onde vai a capoeira. E ele tocou o birimbau e eu me apaixonei. Aí comecei aquela arte, aquele molejo, aquela coisa e me apaixonei. Quase 35 anos, não sei mais o que é viver sem a capoeira. E capoeira sem música, não é capoeira? Vamos entender, então, quais são os instrumentos essenciais na hora de praticar o esporte. Berimbau. Atabaque. Bandeiro. E agogô. O agogô realmente é feito de semente de coco, tirando a sua semente, parafusa ele com outro pedaço de pau e ali vira aquele som maravilhoso. Mistura disso tudo, resulta aí na rock. Tá, música, capoeira e axé. Diferente de outras artes marciais, aqui na capoeira a graduação se dá por meio dessas cordas aqui. Cada cor significa um nível. Professora, então eu vejo aqui que esses pequenos estão com a corda branca, laranja. Me explica um pouquinho como é que funciona. Justamente, aqui no nosso sistema de graduação, vocês podem ver que quem é corda branca aqui é iniciante, que está começando agora. No caso desse rapazinho aqui, vocês podem observar que a cordinha dele é branca e tem mais ou menos um palma aqui de ponteira laranja, que são os segmentos das nossas graduações. Ele já passou um nível, então? Justamente. Aqui no caso dele aqui, ele já passou dois níveis, né? E aí a gente vai dando continuidade aqui, o segmento, de acordo com a sua idade, com o seu tempo de capoeira, eles vão evoluindo. E para os adultos, como é que é essa distinção de cordas? Então, no caso desse rapaz aqui, aqui já é a graduação adulta, né? Já é uma pessoa adulta, então a graduação dele é a primeira, é a branca. No caso desse rapaz aqui, que é um adolescente, a primeira corda dele é intermediária, que é a corda branca com a metade amarela. E aí a gente vai dando o segmento. Esse rapaz aqui já tem 15 anos, a corda dele já é a primeira amarela adulta. E aí tem as nossas meninas aqui, que também fazem parte da graduação adulta. E aí, em seguida, vem a amarela e laranja. Independente da idade, sendo adulto e tendo o tempo da capoeira, a gente vai dar o segmento. No caso dessa mocinha aqui, ela já está pulando aqui para a laranja, né? Esses daqui estão seguindo. E aqui a gente já está preparando uma graduação já para os alunos graduados, né? Agora, quanto tempo que a pessoa evolui para passar por todas essas cordas? Depende de cada um ou existe um tempo mínimo para se graduar? Exatamente. Quando é aluno, geralmente a gente faz a troca de corda anualmente. Mas chegando a determinada graduação, de acordo com o nível dele, a gente espera um a dois anos. No caso desse rapaz aqui, eles estão se preparando para se tornar um aluno graduado. Um aluno graduado tem que ter, no mínimo, três a quatro anos de treino, experiência. Já tem que estar sabendo tocar, participar, puxar uma aula, puxar um treino, né? Para mim, a capoeira é esporte, é lazer, é diversão, é tudo de bom. Já fiz várias coisas. Já fiz dança, já fiz karatê, já fiz muitas coisas. O meu preferido foi a capoeira. A capoeira é ideologia de vida, né? É uma ferramenta da nossa cultura brasileira que a gente não pode deixar perder. O Repórter Justiça fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens na internet pelo site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Você também pode mandar uma sugestão de reportagem para a gente. Anote o nosso e-mail, é reporter.justiça.justiça.jus.br. No próximo programa, a gente volta com mais um tema do seu interesse. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto